Música Olá, vamos falar de boas ações? A campanha Solidariedade em Rede, promovida pelo Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte, já tem dado frutos. Lançada no domingo de Páscoa pelo arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo, a iniciativa oferece apoio emergencial aos que enfrentam problemas de saúde e aqueles afetados diretamente pela crise econômica desencadeada pela pandemia da Covid-19. Em poucos dias, centenas de quilos de alimentos, litros de água e leite, além de materiais de limpeza, já foram arrecadados e distribuídos em comunidades. De BH e região metropolitana. Além da doação de cestas básicas, a campanha tem oferecido também orientação sobre direitos e amparo psicológico e espiritual para essas pessoas superarem esse momento. E a colaboração de todos é extremamente fundamental para que esse trabalho continue. Para ajudar na campanha Solidariedade em Rede, acesse o site arquidiocesebh.org.br e saiba os pontos de coleta de doações mais próximos de você. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Vanessa Nício para o Horizonte Notícia Informa. Transcrição e Legendas Pedro Negri